O campeão da Libertadores tem a cartada final, é agora, batida pro gol, gol! Fala mais alta a sorte de campeão! O campeão empata o jogo, Cristian Ferreira na falta! Milionários! O River empata no último lance do jogo com Cristian Ferreira, um belíssimo gol de falta em Lima! O campeão não perde na estreia, empata o jogo no apagão! Entrada da área, pé direito, bateu pro golaço! Gol! Do River! O gol é de Cristian Ferreira, ou Matiça lá de fora da área no cantinho, em curva fora do alcance do Bertoli! Dezoito, segundo tempo! Quatro jogadores, cinco jogadores horríveis nas imediações da pequena área do News! Ferreira tenta direto, é que é de Frango! Gol! É de Ferreira! E é do gigante! River para explodir o vulcão do Alumentário de Nunes! 35 minutos, dessa vez o garoto resolveu bater de forma direta, e de forma direta, Aguerri, mal posicionado, deixou o espaço totalmente aberto entre ele e Atravi, e foi ali que agora... Que chegou a América, sendo importante, pero também creo que as características são muito melhores, as de Loso González, que as de Javier Buenas. Vem o disparo! Gol! Do Atlético de River Plate! Ele pegou Ferreira a larga distância, inalcançável para Oscar! Tem Martínez 4ª na área, tem Pinola também. Nenhum dos dois marcou ainda no Campeonato Argentino, chega no Pinola, Martínez 4ª e acredita! Feito mais do que perfeito de Ferreira, na cabeça de Martínez. Ferreiro Castro, vai Ferreira, vai Ferreira, Ferreira! Gol! Que pedazo de gol, mamita mía! Gol! De Ferreira, golazo de tiro libre, a los 21, Zabalé, Zabalé, la culpa é de Ferreira! Que golazo, eh! Empata Colón, racinulo el Zabalero 1! Que maravilla, eh! Peine Rosales, lucha y pierde Cataldi, se la lleva Ferreira, Ferreira le va a pegar! Ferreira amagó, Ferreira entró al área, busca gol, se casó en el área, el rebote, Borré tiró, gol! Gol! Ya buscando posición de gol, ahí! La pelota se le va un poco larga y además llega Facundo Oreja para controlar. Chocan en el medio y terminan chocando a ambos con el arquero de gimnasia Sebastián Moyano. Pero no hay... Sí, y eso es parte de la poca posibilidad que tuvo Aldo Sivi de aprovechar las transiciones que casi siempre les fue quedando a partir del juego, ¿no? La hace muy bien mayor, la salí malar, gol! Ferreira! Qué pedazo de gol, mamita mía! Gol! De River, qué golazo para un cuadrito Godoy. Inesperado además, porque River venía de padecer un par de situaciones en contra en cuanto a lo que había propuesto Aldo Sivi. Contraataque, River impreciso con la pelota, le favorecía ese movimiento al equipo visitante que con 10 parecía resolver mejor la ecuación o al menos estar tranquilo. Pero aparece la impronta, la decisión de un futbolista. River resuelve. River. 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 giro. Pernau! Aus-nitê-va-feu dos companhia de Envergê-la. Abertura Abertura Abertura